Você quer morar numa cidade, mas aí você escolhe uma outra faculdade onde é muito difícil morar naquela cidade que você queria saindo dessa faculdade. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você quer trabalhar no mercado financeiro e quer morar em São Paulo e tal, para ficar ali no meio das finanças, bolsa de valores, mundo de investimentos, enfim. Se você faz uma faculdade que é fora de São Paulo, já fica mais difícil. Por quê? Porque quem mora em São Paulo, quem estuda em São Paulo, consegue fazer estágio no mercado financeiro desde o primeiro ano da faculdade. Então isso tem que ser levado em consideração. Então você precisa pensar nisso também. E é lógico que você tem que pensar no curso que você quer fazer. Parece óbvio isso, mas às vezes a pessoa tem aquela vontade de fazer uma faculdade. Por exemplo, eu conheci muita gente que só queria estudar no ITA. Enquanto eu estava no ITA. Não, eu quero estudar no ITA. Tá, mas qual curso você quer fazer? Qual curso você quer fazer? Não, pra mim tanto faz. Qualquer um. Mas são diferentes, né? O curso de engenharia eletrônica é muito diferente do curso de engenharia civil. Então a pessoa pode se frustrar. Por exemplo, eu tenho um colega que no ITA queria fazer engenharia de computação, mas a nota dele deu pra ele passar em engenharia civil. Resultado, ele ficou três anos fazendo curso de engenharia civil, nunca trabalhou com aquilo, nunca gostou daquilo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL